E daqui a pouco começa aqui o jogo, o William Silva já tá por aqui, tanta gente boa, Tiaguinho, falou Tiagão, toca daí que eu vou ficando por aqui, pai. A bola já rola para La Fúria e Projeto em Cristo, vale uma vaga na fase semifinal do torneio da 42, o principal torneio de futebol amador de Senador Canedo, um dos principais do Brasil. Ele tá chegando para comandar o primeiro tempo de bola rolando de La Fúria e Projeto em Cristo, ele é o narrador, revelação de Senador Canedo, Rony Anjos. Deixa comigo Tiagão, a bola já tá rolando, começa La Fúria e Projeto em Cristo. Segundo jogo das quartas de finais, muito jogo pela frente, é decisão vale, vaga na semifinal, vem chegando a equipe do La Fúria, a chegada para o gol! 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 Do La Fúria! Aí você já sabe, torcedor, aí você já sabe, se o primeiro gol da equipe do La Fúria no agregado, 5 a 1. Vem chegando a equipe do La Fúria mais uma vez, pode pintar o segundo gol, parou, ajeitou, e o gol! O gol! Gol! O La Fúria no agregado, que infelizmente, o La Fúria no agregado, a equipe do La Fúria no agregado, a equipe do Projeto em Cristo trabalha na posse-bola, recua aqui mais uma vez para ele, faz o domínio e marcação em cima, olha a chegada! Gol! 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 Do La Fúria! Aplausos É gol e felicidade, é gol e o time é alegria, é gol e o time é alegria, é gol e o time é alegria... Do La Fúria! E que rolaço! De letra! Queimado! Faz o quarto, o quarto gol da equipe do La Fúria! Aí você já sabe, torcedor, virou goleada! 4 a 0 para a equipe do La Fúria! Gol do La Fúria! Que bonito é! As bandeiras tremulando, as torcidas delirando, tem quadril de balançar! Vintinho! Camisa! Errou o passe, olha a chegada da equipe do La Fúria, pode pintar o sexto gol, olha a chance do gol! 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 É gol e felicidade, é gol, o meu time é alegria, é a cidade! Gol! La Fúria! E vem chegando a equipe do La Fúria, olha o chute pro gol! Gol! Que bonito é! As bandeiras tremulando, as torcidas delirando, tem quadril de balançar! Olha só, sobrou para o Vintinho para fazer mais um! Leonardo defendeu! Voltou! Ainda com ela a equipe do La Fúria, domina a jeita, pode tentar o chute pro gol! Desviou! Gol! Que bonito é! Gol! Que bonito é! O La Fúria! É isso aí! Olha, vem chegando a equipe do La Fúria mais uma vez! Gol! Gool! Gol! La Fúria! Que bonito é! 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 Olha o cruzamento lá do outro lado, recebe ali o Vinicinho! Vinicinho, deixou passar, sobrou para o Júnior, tocou! Pode pintar o décimo! Gol! Para a nossa igreja! Para a nossa igreja! Gol! Para a nossa igreja! Para a nossa igreja! A falta ainda, quantos minutos aí, bicho, dica? Falta uns... Nove minutos de jogo ainda, eu acredito que pode pintar mais! E vem o projeto de Cristo! Gol! É do projeto em Cristo! Com certeza o gol mais importante da faxina! A bola vai ficando com a equipe do La Fúria, não desiste, consegue recuperar a posse de bola! Pode pintar o segundo gol, olha a chegada! Gol! O projeto em Cristo! É do projeto em Cristo! É do TO y que a pita! É do e felicidade! É do projeto em Cristo! Gol! Mandou para fora, no momento que a pita! Final de jogo! Jogo histórico 10 para a equipe do La Fúria 2 para o Projeto em Cristo O agregado 14 para o La Fúria 3 para o Projeto em Cristo E eu fico por aqui